de 3 sobre x à quarta dx. Olhe na tabela. Se parece com aquilo, não. Não. Eu tenho x embaixo, mas aqui só tem que ser x elevado à primeira, não é x ao quadrado, ele não está colocando um n ali pra mim. Tem que ser 1 sobre x, perfeitinho. Não dá, não dá. Não, 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 não. Nada se parece com aquilo. Nada. Mas se eu conseguir fazer uma pequena adaptação que a gente vê lá na maratona do pré-calco, que a gente vê lá no nosso curso Matemática Zero, uma pequena adaptação. Se eu souber que eu posso passar esse x à quarta pra cima com um expoente negativo, opa! Eu posso fazer? Pode! Desde que você mude o sinal do expoente. Tá positivo, foi pra cima, negativo. Agora, esse cara se parece com isso. Opa, se parece. E esse 3, professor? Toda vez que você tem uma constante multiplicando, você não faz nada com ela. É a mesma coisa que você fazer isso aqui. Puxar ela pra fora da integral. você pode fazer isso. Deixa ela de lado. Não inventa moda. Não inventa, meu brother. Não inventa. Me inventa. Você tenta... Não complica. Ela tá fácil. Deixa fácil. É só você deixar ali do lado. Não faz nada com ele. Igual nas derivadas. Quando tem uma constante multiplicando, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Deixa ele quieto. Você vai integrar quem? X elevado a menos 4. Qual é a integral de X elevado a menos 4? 3 eu não faço nada. Qual é a integral? A integral vai ser menos 4 mais 1. Cuidado, hein? Devo 4 reais na padoca. Deposito 1 real pra ele. Pago 1 real pra ele. Eu tô devendo 3. Individo pelo mesmo valor que é menos 3. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Se tá com expoente negativo em cima, eu posso passar pra ele pra ficar... Posso passar ele pra baixo pra ficar com expoente positivo. Então uma resposta bonitinha seria essa aqui. Parabéns, você é demais. Kalia? Água, 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 água. cái...